Olá, o meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos aprender adição e subtração e multiplicação e divisão. Como assim? A gente vai entender que se eu consigo fazer uma conta de adição, ao mesmo tempo eu consigo fazer de subtração. Ao mesmo tempo que eu consigo multiplicar, eu consigo também dividir. Por quê? Porque a gente tem que entender, às vezes a gente aprende as quatro operações e a gente não entende, por exemplo, tem crianças que dizem, ah, eu só não sei dividir. Então você sabe multiplicar? Sei. Então se você sabe multiplicar, você vai entender como você pode dividir. Aí às vezes diz, eu sei somar, mas não sei subtrair. Mas se você sabe somar, você vai entender que você também vai compreender como você pode subtrair. Vamos lá? E hoje nós vamos entender através dos problemas. A gente vai compreender como é que a gente estrutura na mente da gente esse processo de somar, subtrair, dividir, multiplicar. Vamos lá? Vamos entender através dos problemas de matemática como a gente pode trabalhar a nossa mente para que a gente possa entender, compreender quando a gente está de frente, né? Abre as atividades e está ali o problema para a gente resolver. Vamos ler e aprender como elaborar e resolver problemas envolvendo adição e subtração. Então se você perceber, para que você possa resolver um problema, você tem que entender o que você está lendo. E depois você tem que entender se você sabe somar. Vamos ver aí, leiam comigo aí da telinha. Marcela ganhou um livro de histórias. Já leu 187 páginas desse livro. Veja quantas páginas Marcela já leu. E ainda faltam 218 páginas, né? Quantas páginas tem esse livro? Tem o livro. Então quando você pensar que ela já leu 187, ela ainda tem que ler 218. Aí o que você vai fazer? Para que você compreenda, você vai ter que somar. Você leu, aí você vai ter que entender que ela vai ter que somar. Como assim? Você vai observar que ela leu 187 e que ainda faltam 218 páginas. Aí você vai contar. Você pode armar sua operação. Ou tem pessoas que conseguem fazer de cabeça, mas outros não. Então a gente vai somar. Você vai observar que aqui eu tenho 7 unidades mais 8 unidades. Então você vai somar na sua cabecinha. 7 mais 8, 15. A gente aprendeu nas nossas aulas de matemática. Se nas unidades deu 15, eu deixo 5 e subo a dezena para a casa da dezena. Aí eu vou ver que ela já leu 80 páginas do livro. Então com mais 10 páginas do livro, com mais 10 que subiu. Então deu 100 páginas de livros. Se deu 100, eu estou na casa da dezena. Então eu vou deixar o meu zero ali e vou subir o 1 que representa uma centena. Aí quando você vê que temos 187 e temos 218. Então eu vou somar o 100 que subiu com o 100 de 180 com o 200 de 218. Com isso você vai criando estratégia na sua mente para que você possa compreender que quantas páginas ela já leu, quantas ainda falta ler. Quando você somar, você vai ver que o livro tem 405 páginas. Então some aí na casa de vocês para ter certeza. Para que a gente possa entender, hoje eu trouxe para vocês vários probleminhas envolvendo tanto a adição, como subtração, multiplicação. Para que a gente possa entender, quando você lê no livro de vocês ou alguma coisa que tiver na sala de aula, vocês compreenderem como resolver. Vamos aqui para o segundo, veja. Uma pequena cidade possui, veja, 3.287 habitantes. Em um ano, o número de habitantes aumentou. Aumentou para 7.654. Então aumentou. Quantos novos habitantes a cidade ganhou? Veja agora que a cidade tinha uma quantidade, tinha uma quantidade X ali, que era 3.287. Um ano se passou e veio o quê? Veio, ficou com a quantidade de 7.654. Para você saber quantas pessoas chegaram, você vai usar a subtração. Por quê? Se tem 7.654 e antes tinha 3.000, você vai subtrair. Quando você subtrair, você vai ver o resultado, quanto deu. Então você vai saber quantas pessoas chegaram para morar aqui. Então você vai colocar os 7.000 na parcela de cima, coloca os 3.000 embaixo, coloca o sinal de subtrair, que é o tracinho, para essa linha e vai começar a tirar. Vai tirar a quantidade. Por exemplo, se ali tinha 4, eu não posso tirar 7, então eu vou saber que eu tenho 14. De onde vem esse 14? Aquela técnica que a gente faz de pegar emprestado, aí dá 14. Quem de 14 tira 7, fica 7. Então, coloca o 4, sobe o 1 e ali a gente vai subtraindo. Claro que vocês aí já têm uma base no quarto ano de como se subtrair. Então é importante que vocês vão treinando, porque a gente hoje está aprendendo como a gente compreender e como fazer esse joguinho na mente da gente, para que a gente possa aprender a resolver os problemas de matemática. Vamos ver aqui. Calcule o resultado das operações. Se você consegue entender o que está pedindo no segundo quesito, por exemplo, você vai entender que ali tem uma situação. E para que você possa resolver essas situações, vocês têm que aprender a calcular. Aprender a calcular tanto nas operações de somar, como na de subtrair. E para isso eu trouxe uns exemplos aqui que você pode, você está vendo 4.379 mais, mais, então a gente está somando 3.657. Então você vai somando 9 mais 7, 9 mais 7, 16, sobe 1. Aí você já vai juntar, 7 mais 5, 12, com o que subiu 13. E assim você vai tendo aquele movimento de você compreender como é que você soma. Na nossa letra B, nós já estamos subtraindo. Para subtrair, a gente tem que entender que a gente tem que tirar. Tem que tirar aquele número para ver quanto vai restar, quanto vai sobrar. Aqui eu coloquei outro exemplo, 5.644 menos 975. Aí você vai fazer o que na sua casa? Você vai colocar o número maior em cima. Quanto vai tirar? Vai tirar 975. Quando não dá o de 4, eu não tiro 5. Então eu vou saber que é 14. Pego emprestado, devolvo. E assim você vai aprendendo a subtrair e a somar. A importância da nossa aula de hoje é você entender que você leu aquela situação problema, você vai vendo o número que está escrito ali, aí você vai compreender se você vai somar, vai subtrair. E assim você vai pensando na estratégia que você vai usar para conseguir responder. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos aprender problemas com multiplicação e divisão. Eu trouxe aqui um, eu optei por uma quantia menor para que vocês possam entender. Porque muitos têm essa queixa de que divisão e multiplicação é mais difícil, mas quando a gente pega a prática não é. Veja, Joaquim pegou na granja para vender na feira 16 caixas de ovos. Então foi 16 caixas. Sabendo que cada caixa possui 20, 22. Então de ovos, responda. Se, se você entendeu que tem 16 caixas, cada caixa tem 20 ovos. Então a gente vai entender como, né? Como é que a gente vai fazer? Quando a gente já traz aqui a situação, ele tem 16 caixas com 20. E esses 20 você vai multiplicar por 16. Quando você multiplicar 20 por 16, você vai ter aquele resultado. Então você vai observando, 2 vezes 16, 160. Aí você vai multiplicando, vai dividindo e assim você vai pensando. Por exemplo, se eu tenho 20 vezes 16, eu tenho 320. Então coloquei aqui 320. Quantas unidades de ovos possui em cada caixa? Se em cada caixa possui 20, possui 20. Então esses pequenos problemazinhos que vai complicando a mente da gente, quando a gente começa a ler, dá aquela pequena confusão. Mas quando você lê com calma, você vai entendendo o quê? Se tem 16 caixas de ovos, cada ovo tem 20. Você multiplica 16 por 20, deu 320. Quando você vai pensar em quantos ovos possui, você vai dividir os 320 por 16 e vai achar o resultado que é 20. Simples assim. Veja mais um exemplo aqui. Minha tia, minha tia encomendou 15 doces para cada convidado. Veja quantos convidados ela teve. Ela teve 186 pessoas convidadas. Aí você vai multiplicar, não é? 15 vezes 186. Aí você vai armar sua continha e você, quando armar, você vai multiplicar. Quantos doces minha tia encomendou? Aí você vai pensar e vai responder. Veja, numa operação de multiplicação, onde o multiplicador é 538 e o multiplicando é 47, qual produto? Então, o produto é o que você vai achar. O que você vai achar. Então, se você compreendeu um pouco esses problemas que eu trouxe para vocês, é para vocês pensarem, como é que eu resolveria esses problemas? Eu arrumo a continha, eu multiplico, eu somo, eu divido. E você vai entender o processo que você vai fazer quando você conseguir entender o que o problema está pedindo. E para isso, a gente vai para o nosso desafio. Veja, nós lemos vários problemas. E com isso, eu vou pedir a vocês que vocês, ó, criem um problema com adição e subtração e um problema com multiplicação e divisão. Não esqueça de responder. Porque você vai pensar, ó, eu tenho 20 bolinhas, ganhei mais 100. Ou eu dessas 100, eu fui jogar, perdi 20. E assim você vai criando estratégia na sua mente para que você possa compreender o processo com problemas de adição, multiplicação, divisão e multiplicação. E até a próxima aula. Tchau. 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 O que é isso?